Olá! Diante do quadro atual de desemprego vivido no país, a LFTV a partir de hoje vai disponibilizar diariamente as vagas de emprego neste quadro. Os interessados deverão se dirigir à unidade Cine Bahia Salvador ou Lauro de Freitas. Confira! Cinco vagas são ofertadas para atendente de lanchonete. É necessário residir em Lauro de Freitas e ter ensino médio completo. Vagas de estoquista também são ofertadas para quem mora em Lauro de Freitas. É necessário ter experiência mínima de seis meses na função e vivência com vendas no varejo. O Cine Bahia também abriu cinco vagas para operador de caixas, sendo necessário ter ensino médio completo, residir em Lauro de Freitas e ter seis meses de experiência na área. Cinco vagas de vendedor interno também estão sendo ofertadas. Os interessados devem ter experiência mínima de seis meses e residir em Lauro de Freitas. Os interessados na vaga devem comparecer à unidade Cine Munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade. Mais informações no nosso portal lftv.com.br. Tchau! Legenda Adriana Zanotto